Vamos passar então para uma pergunta meio longa de Inácio Loyola Pereira Campos, professor aposentado do Departamento de Engenharia Nuclear da Universidade Federal de Minas Gerais e delegado da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, Delegacia de Minas Gerais, a DESG, em Minas Gerais. É justamente sobre a questão da cooperação na área nuclear entre Rússia e Brasil. Eu vou ler, a pergunta é um pouco longa, mas eu vou me permitir lê-la na íntegra. Ele fala que na declaração conjunta entre a Rússia e o Brasil, os dois países concordam em empreender esforços para construir um sistema de relações internacionais mais justo, democrático e multipolar, baseado no papel central das Nações Unidas, na supremacia do direito internacional e em atividades conjuntas dos membros da comunidade global. Nas palavras do presidente russo, Vladimir Putin, ambos os países cooperam construtivamente no âmbito das Nações Unidas, do G20, da Organização Mundial do Comércio, do BRICS, e irão considerar a possibilidade de ampliar a parceria no campo do uso pacífico da energia nuclear. Em outubro de 2020, após a quinta reunião de ministros de energia do BRICS, a carta oficial destacou que a geração nuclear é opção eficaz no desenvolvimento de novas rotas de produção de energia, como o hidrogênio, frisando o compromisso do grupo com a não proliferação de armas nucleares. O foco na geração nuclear tem sido uma das apostas da gestão do ministro Bento Albuquerque, que tem o projeto de retomada da usina nuclear de Angra e os reatores nucleares de pequena escala, com vantagens de menor investimento e prazo de construção. Então ele pergunta ao ministro Peter, Gostaríamos então das suas considerações sobre o andamento desses investimentos na área nuclear, com presença russa, das tecnologias envolvidas e, se possível, sobre os projetos focais do programa de parceria para investimentos entre os dois países. Muito obrigado pela pergunta. O Brasil e a Rússia possuem uma importante parceria na área de energia. A Rússia é o maior exportador do mundo de gás natural e o segundo maior de petróleo depois da Arábia Saudita. Nós temos uma complementariedade natural na área de hidrocarbonetos, uma vez que temos expertise na exploração de petróleo offshore, ao passo em que os russos detêm conhecimento extenso e competitivo em exploração e produção de petróleo em terra. Na área de energia atômica, a Rosatom, que é a estatal russa nuclear, fornece concentrado de urânio para as usinas de Angra 1 e Angra 2, por meio da sua subsidiária Isotope. A Rosatom tornou-se, desde 2015, um dos maiores fornecedores de radioisótopos utilizados na medicina nuclear brasileira. A cooperação nesse campo apresenta um grande potencial de expansão por interesse dos dois lados. Em 2019, o Ministério das Minas e Energia promoveu um workshop sobre tecnologias de pequenos reatores nucleares modulares, que, como o senhor ressaltou, apresenta vantagens de menor investimento e prazo de construção. O escritório foi coorganizado pelo escritório da Rosatom no Rio de Janeiro, que cobre toda a América Latina, e o Ministério das Minas e Energia. Eu já mencionei, creio que na parte anterior, que a parte russa tem expresso interesse em participar de Angra 3 e de projetos de infraestrutura no Brasil. O senhor mencionou o PPI, eu acho que já vimos o PPI no quadro da pergunta anterior, que se referiu especificamente à InfraWeek. O governo brasileiro tem divulgado, junto ao empresariado e autoridades governamentais da Rússia, as oportunidades de investimento ao amparo do PPI. Oorno 10+, inclusive, são propriedades da Rússia,